Boa noite, pessoal. Pô, vocês veem que eu demoro pra gravar coisa, né? Eu publiquei ali a última entrevista no domingo e juro pra vocês que segunda, terça, quarta, hoje... Quer dizer, hoje eu consegui, né? Vai ter mais uma entrevista. Mas todos esses três dias ali, a hora que eu tinha pra fazer, cara, eu tava tão cansado que eu falei, porra, foda-se e não consegui fazer. Até porque quando a gente quer fazer alguma coisa com um tema mais denso e tal, a gente não pode muito falar cansado sobre esse tema, porque daí não ajuda muito na conexão das ideias e tal, ainda mais eu que não faço roteiro, não faço nada. Então isso é mais difícil pra mim, tá? E aí aqui hoje, pô, mais uma entrevista com alguém muito mais capacitado aí do que eu pra falar de todas as coisas praticamente, né? Mas tô brincando, mas só pra dizer aí que, enfim, eu tenho gostado muito das entrevistas e tenho procurado não só pessoas que respondem os meus e-mails, mas pessoas que eu gosto de assistir. E tem esse lance do YouTube, né? Que você acompanha alguns canais, em algum momento você passa a se sentir amigo dessa pessoa por você, enfim, ter uma afinidade ali de ideias e tudo mais. Então hoje eu trouxe aqui pra vocês, e eu quero te agradecer muito, Bruno, porra, pela, mais uma vez, como eu tenho dito pra todos os outros, a generosidade de dar atenção aqui pra um canal tão minúsculo, né? E, cara, eu queria que você se apresentasse aí nos termos que você acha conveniente. Fica à vontade aí pra dar todo aí o seu látice e etc. Nada, pô, eu que agradeço, mano, tamo junto. E canal Minuto Clotício inteiro também, porque o meu também é bem pequenininho, tamo junto, bora desenrolar o trampo, eu acho muito massa. E agradeço demais, realmente, quando eu recebi o e-mail, falei, vamos fazer esse bagulho. Porque se fosse de qualquer outra pessoa, também vamos fazer esse bagulho, porque o que mais importa é a gente desenrolar o conteúdo massa e trocar ideia e tudo mais, se fortalecer. Então agradeço demais e espero que a galera que acompanha esse vídeo aqui e tenha a irresponsabilidade de seguir nesse papo com a gente que curta também. Mas, mano, e minha gente, eu sou o Bruno, tenho 35 anos aqui de São Paulo, cresci no sul de Minas, depois voltei pra São Paulo, que é uma coisa horrível, porque eu poderia continuar em Minas, seria muito mais saudável, mas cá estamos. Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Fiz, já que falamos lá, fiz o meu doutorado recentemente, defendi no ano passado, em Economia Política Mundial, e é um programa lá da Federal do ABC, fiz meu mestrado em Filosofia, por lá também, estudando Filosofia Latino-Americana, fiz minha graduação em Filosofia, tenho uma formação em Teologia também, fui preparado seminaristicamente pra ser um pastorzinho, mas isso acabou não acontecendo. E o que mais, deixa eu ver, dessa trajetória acadêmica, acho que é por aí. Hoje eu trabalho com um grupo chamado Departamento Ecomênico de Investigações, é uma instituição que fica na Costa Rica, e aí eu trampo com eles lá, fico por aqui, quer dizer, eu trampo mais fixo que eu recebo, né, não que eu esteja CLT, de maneira alguma, estamos naquela correria famosa de pejotização da vida, então vamos fazendo o bico por aí, trampando aqui, trampando lá, pega um curso aqui, pega curso lá, faz trabalho de edição de áudio, de edição de vídeo, escreve texto, que pingar a gente tá fazendo. Sou o pai de uma menina, que vai completar cinco anos esse mês, em setembro de 2024, e deixa eu ver se tem mais alguma parada, tô casado com a minha companheira Bruna, e tem um canalzinho aí, desde janeiro, ativamente trabalhando nele, apesar de usar o YouTube mais tempo, mas tem um canal desde janeiro, e trocando ideias, especialmente, articulando religião e política, marxismo e tudo mais, que é algo um pouquinho raro, vamos dizer assim, dentro do nosso campo. Acho que é isso aí, mano, foi um percurso geral. Legal. Cara, o que eu ia perguntar? Ah, você comentou esses dias, num vídeo seu, que você tem um curso seu no ICL, e eu não sabia disso. O que que... Comenta aí, apresenta o curso aí. Apresenta, é um curso que tá bem bacana, eu não sei quem conhece o ICL, Instituto de Conhecimento Liberto, é uma pública totalmente gratuita, nem eu, nem o Rafa, estamos levando absolutamente nada, mas vale a pena, porque é um... é acessível o valor do curso, e você tem lá uma pancada, cara, mais de 200 cursos, de gente muito fera, muito boa, diferente de mim, efetivamente produzindo conteúdo da hora, gente grande, graúda, gringo, muito curso gringo, tem um cara lá, pra quem curte sociologia, essas paradas, é um curso muito acessível também, didático, com Wolfgang Schlürter, olha que nome bonito, um alemão, que é um dos grandes especialistas em Weber, e é um curso muito bom, assim, muito bom, vale a pena conhecer lá, e tem um curso meu que é Evangelicos no Brasil, História, Política e Ideologia, são 10 aulas, em que eu tento apresentar como os evangélicos se estabeleceram aqui na realidade brasileira, cresceram nos últimos cento e tantos anos, que é o período que está aqui, desde 1911, mais ou menos, especialmente o grupo de pentecostais, eu não foco os protestantes reformados, e tradicionais, menciono, comento, mas eu foco nos pentecostais, que é a massa dos evangélicos brasileiros que a gente tem, e um foco ainda um pouquinho mais especializado nas Assembleias de Deus, que são a maior denominação que nós temos aqui de igrejas evangélicas no Brasil. Então, faço essa passagem toda aí. Então, é um curso bem bacana. E articulando o quê? Desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que é essa grande tese do curso, que é o processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, de modernização capitalista, cria as condições para que as igrejas evangélicas consigam se estabelecer nas periferias das cidades, se adequem ao tipo de reprodução social que as igrejas católicas não estavam acostumadas, que elas estavam no interior, uma vida muito mais rural, um tipo de rito muito mais travado, que não tem nada a ver com o tipo de realidade urbana que a gente passou a ter depois desse processo de modernização que é muito violento. Então, toda essa dinâmica, como que está adequada a religiosidade evangélica brasileira com a expressão do capitalismo. E até tem umas referências lá, um outro artigo, que depois eu posso mandar também para quem se interessar, sobre como isso também se reproduz na América Latina. Então, tem quase que um padrão de processos que a gente pode analisar e buscar as características básicas para a expansão do evangelicalismo, especialmente o pentecostalismo, por aqui. Então, é meio que isso, essa pegada do curso lá. Aí tem esse mesmo curso, Aproveitando a Pública, não é o mesmo, um pouco diferente, mas tem alguns dos cursos que eu vendo numa plataforma única, também bastante acessível, tem lá um curso também evangélicos, aí evangélicos é política no Brasil, eu foco só na política. Falo menos da história, da ideologia e tal, só qual a relação entre as igrejas e a política hoje. Pô, que massa. Depois eu vou atrás, porque se eu não ver, eu vou recomendar para quem eu acho que tem algum interesse nisso. Eu até tenho, mas eu estou na minha fila, vai entrar lá embaixo e tal. Mas enfim, os seus vídeos eu assisto, que no momento é o que eu tenho mais curtido. E cara, eu ouvi também, acho que no papo que você teve com o Matheus Bustamante, do Pantarei, ou Pantarei, eu não sei qual que é o certo, é que o seu sobrenome, Reykdal, é da Islândia. Pois é. Cara, mas isso é uma, tipo assim, você tem parente que veio da Islândia, é isso? Então, parente não. Parente é uma expressão muito forte. O lance é que, e tem a ver inclusive até com a questão dos pentecostais do Brasil, é uma maluquice. Mas o lance é assim, pois é, eu sei, eu sei. Para começar, os pentecostais, especialmente a Assembleia de Deus, começam com uma família sueca que vem para o Brasil. Amigos suecos, né? Exatamente. É uma maluquice. Os suecos que passam pelos Estados Unidos, vêm para o Brasil, dentro das políticas de imigração que tinha no começo do século XX, que eram políticas eugenistas, políticas de banqueamento da população, a parada extremamente racista, e essa parada toda. Isso é o que? Chamar os europeus, porque dentro da dinâmica de modernização capitalista tem essa parada estrutural do racismo. Então, se considerava que para ter uma mão de obra, entre aspas, livre, do tempo, do tipo burguês, liberal e tal, não sei o que lá, tinha que ser branco europeu. Então, tem essa chamada para a galera vir para cá. Quando a galera vem para cá, vem uma massa de gente que estava lascada na Europa, porque nessa época na Europa, até hoje, mas nessa época, grandes massas de trabalhadores tinham sido expulsos do campo desde o século XVIII, XIX, chegam nas cidades, o processo de industrialização massacra a galera, está todo mundo sem grana, está todo mundo com condições de vida precárias, super explorado no trabalho. Na Suécia, eu acho que tem uma evasão de quase 4 milhões de pessoas entre o final do século XIX e começo do século XX para o mundo. Entre eles, vem essa galera aí. E aí, um ser humaninho chamado alguma coisa que eu não sei o que, Johanna Tansson, passa pelo Brasil e vai tendo filhos por aí. Ele vai tendo alguns filhos, o outro humano aí vai se juntando nessa leva de brancos europeus que estão vindo para cá e esse Johanna Tansson passa por algumas colônias alemãs e polonesas e não sei o que que tinha no sul do Brasil. Tem filhos, não assume esses filhos e aí dá um nome, Rick Dahl que é o nome de bastardo, vamos dizer assim, mais ou menos isso. E a gente tem um nome que é o nome de referência tipo a cidade dele que acho que é Reykjavik, capital da Islândia e fica Rick Dahl que seria esse meu nome que não é o Johanna Tansson que era sobre o nome desse camarada. E aí é uma família muito pequena porque todo mundo se conhece, você vê alguém em Rick Dahl e fala é parede. Não tem erro, deve ser alguma conexão aí. E aí o meu bisavô, Alfredo Rick Dahl é da terceira geração acho que desses Rick Dahlzinhos aí, segunda geração desses Rick Dahl que vem nessas viagens aí e ele era um pastor pentecostal da segunda geração de assembleianos aqui no Brasil. Genro do Bruno, que era o Escolho Móveis, que meu tatravou, da primeira geração de assembleianos aqui no Brasil. O pastor, um dos fundadores de assembleianos pentecostais no Brasil. Que doideira, então esse cara foi meio gengiscã aí da assembleia de Deus, saiu fazendo filho e depois não assumiu. Olha, o Johanna Tansson eu não sei qual era a religião dele, provavelmente um viking apenas, né? Ah, tá. mas o, sei lá, neto dele, aí esse aí se converteu e virou pentecostal da assembleia de Deus. Entendi. Cara, que doideira. E assim, interessante você vir aí dessa linhagem pentecostal porque talvez nessa entrevista, nesse papo nosso aqui agora, talvez, eu acho que a gente vai entrar em questões aí de religião, mas eu quero numa outra oportunidade poder falar só disso, porque eu acho que eu já te adiantei, eu nasci em ambiente religioso e evangélico, né? E claro que isso me marcou muito em vários aspectos, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? E eu tenho acompanhado o Tiago Santinelli, que também tem compartilhado a história dele dentro da religião, né? E eu me identifico muito com o que ele traz, eu acho até que, enfim, tem algumas semelhanças, mas enfim, não vou detalhar aqui agora, mas eu sempre falei, putz, eu queria trocar uma ideia com o Santinelli, só que agora que eu te conheci, você é bem mais acessível que o Santinelli, eu vou marcar uma vez com você aí pra gente desenrolar toda essa questão aí, enfim, do cristianismo e tal, os evangélicos, e acho que isso vai ser interessante. Cara, e você comentou que tem uma filha de cinco, né? Eu tenho uma filha de quatro, cara, próxima vez eu acho que a gente tinha que se encontrar pra pôr elas pra se conhecer aí, porque, enfim, vai ter até aniversário da minha filha, se pai eu até convido vocês aí, mas enfim. Tô, que massa, bora, pô. É, só lembrei disso, você falou que sua filha vai fazer cinco em setembro, né? É, finalzinho do mês, finalzinho do mês, acho que é finalzinho do mês. Ah, é agora setembro, sim, sim. A minha faz em novembro, então, enfim. Ah, que da hora. É, legal. Legal. Cara, aqui nesse espaço eu faço algumas perguntas pra todo mundo, né? Pra depois até quem tá acompanhando poder comparar a perspectiva de cada um ali. então a primeira que eu trago aqui pra você é quando, como e por que você se tornou marxista. É, são perguntas complexas, mas é menos complicada, eu acho, do que poderia parecer. Foi um processo gradual de, vamos dizer assim, me aproximar do marxismo, né? Ou, enfim, me converter ao marxismo, vamos dizer assim, quando assumir a posição militante, me organizar em partido, essa coisa toda. Mas, foi, foi um processo que eu acho que ele tem como raiz, acho que até comentei isso com o Matheus quando eu troquei ideia com ele, mas isso um pouco mais rápido, que meus pais, meu pai e minha mãe sempre foram envolvidos de alguma maneira com questão de caridade, obra social, essa parada toda da igreja. Meu pai é pastor, né? Hoje ele é um pastor sem igreja, é uma nova modalidade que tá surgindo desde que ele entrou com um acordo bacana da igreja, que ele entrou com a bunda, a igreja entrou com o pé e deu tudo certo. Então, ele como um pastor sem igreja, diferenciado, sempre esteve envolvido com essa questão aí social, e minha mãe também, então os dois, ambos. E sempre me incentivando a estar também nessa dinâmica. Se for fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa que seja útil pro mundo, vamos dizer assim. Minha mãe sempre me disse isso, tem que fazer alguma coisa que seja útil pro mundo. Então, vai fazer alguma coisa que seja útil aí pra ajudar esse mundo que é complicado. e isso me marcou, obviamente, em casa, na igreja, então sempre tive meio que uma proximidade com isso. Na infância, eu tive uma educação bastante conservadora, apesar de ter uma parada mais progressista nesse sentido social, era bastante conservadora. Durante a minha adolescência, a igreja a qual eu pertencia, ela começou a se progressistar também, mas num sentido bastante liberal, teologicamente e tal. Mas foi um processo não planejado e nem muito organizado, então foi cheio de contradições, mas me ajudou a encontrar um mundo mais interessante de arejado, de reflexões, de entrar em conteúdo com recursos que são muito mais bacanas pra gente poder fazer análise da realidade social. E dentro dessa dinâmica, eu comecei a fazer o seminário, já 18 anos, mas sempre envolvido com questão religiosa, sempre me interessou ler Bíblia, discutir Bíblia, fazer essas paradas todas. E aí quando eu comecei a fazer o seminário, no seminário, era um seminário também muito experimental, então eu trouxe uma galera da Teologia da Libertação, eu tinha professor que era ateu, professor agnóstico, eu tinha professor que dava aula no nosso seminário que era evangélico e acho que é o único seminário de Umbanda que tem aqui oficialmente estruturado aqui em Santo Amaro, em São Paulo. Então o cara, tinha essa gama de possibilidades, troca de ideia, tinha uma professora freira que era meio professor de hebraico, freira dominicana, da República Dominicana, era uma loucura, mas era um espaço muito criativo, e aí eu tive um contato com a própria Teologia da Libertação que me botou também em contato com o próprio marxismo. Então eu fui me aproximando, mas desse momento não tem nada a ver, não me engajei politicamente, só me senti um social-democrata, um social-democrata um pouco mais radicalizado, mas não muito, mas queria fazer o bem, fazer o bem, por que não? E aí tive faculdade de filosofia, na faculdade de filosofia diferente do que o pessoal diz, a gente não lê Marx, sério, não lê, não lê, não lê, mano, não lê, o maluco vai ficar dizendo, é, alternação, maluco, não lê Marx, você vai ler por conta e olha lá. Então, esquece, na faculdade de filosofia tive um outro contato, mas tive contato com filosofia latino-americana, e isso me chamou a atenção. E também tinha conexões com os movimentos políticos da América Latina, revolucionários, de independência, diferentes movimentos, mas que também passavam por uma esquerda mais radicalizada. E aí, na passagem da graduação para o mestrado, eu comecei a vivenciar certas situações no dia a dia, nas contradições da comunidade religiosa, e já é 2013, 2014, então aquele período que a gente teve ali de muita efervescência política com todas as suas contradições aqui no país, então isso foi me empurrando para ter noção de que, gente, não dá para ficar desse jeito aí. Então, assim, não pode ser só uma questão de boa vontade, tem que ter uma mudança mais estruturada. E aí, quando eu estava me organizando para fazer o mestrado, prestei para o mestrado para trabalhar com filosofia latino-americana, que eu achava que me parecia mais adequado para discutir o tema da corrupção, que era o meu objeto de pesquisa, corrupção nas instituições, eu queria trabalhar isso, e ficou muito massa, o trampo ficou bacana, rolou legal, e aí eu comecei a estudar Marx, aí eu comecei a ler Marx, especialmente Marx no começo, depois eu fui ler os marxistas, mas no começo era Marx, eu quero ler Marx e lia Düssel, que era o filósofo que eu tinha como principal referência naquele momento. E Marx, idade de Marx, aí eu comecei a me radicalizar, me radicalizar teoricamente, propriamente dito, e depois, vivenciando uma série de outras situações, processos, já tinha entrado no doutorado, teve um período aí entre o mestrado e o doutorado que eu estava trampando em outras paradas, e entre umas coisas que eu trampei, eu trampei aqui na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social aqui de São Paulo com população em situação de rua, e isso também me radicalizou mais ainda, que eu falei, mano, isso aqui você não resolve com estalar de dedo e nem com caridade, esquece, isso aqui é uma parada muito mais séria, e nos últimos meses fui trampando na Cracolândia especificamente, então tipo, mano, esquece, a realidade é outra, não dá pra brincar de, olha que bonito que o mundo seria, não, beleza. e aí eu entro no doutorado, estou no doutorado de Economia Política Mundial, aí não tem como, eu já estava realmente querendo discutir teoria marxista, economia marxista, essa parada toda, estudando vorazmente já desde uns anos, uns quatro, cinco anos seguidos, assim, sem parar, entrei no doutorado, minha filha nasceu um ano e meio depois, mais ou menos, e um pouquinho mais, e aí eu me radicalizei de vez, minha filha nasceu, estava no processo de gestação, troca de ideia com a minha companheira, vendo o mundo, um dia eu estava sentado na minha casa umas três horas da tarde, estava escrevendo uma parte da minha tese, o céu ficou escuro, do nada, na cidade de São Paulo, e não era de chuva, era de nuvem de fumaça, e de queimada que tinha rolado, e eu nunca vou esquecer desse dia, porque esse dia eu olhei e falei, mano, isso aqui é sinal de que deu merda, ou radicaliza de vez ou acabou, e aí eu já estava muito radicalizado, já era marxista, comunista e tudo mais, só que eu não estava organizado em partido, então eu falei, pô, tem que tomar vergonha na cara, vou me organizar, e me filiei na UP, sou militante da UP hoje, e aí eu falo, não, agora eu também vou trabalhar como comunista, efetivamente, na minha militância, explicitamente, abertamente, sem tirar, como é que é, perder tempo, assim, ah, eu sempre tentei uma coisa mais cheia de dedos, com mais cuidado para trocar ideia, já era marxista, já não sei o que lá, mas nunca tinha explicitado, então, tipo, mano, vou militar valendo, e aí a partir de 2019, então, final de 2019 para cá, é isso aí, estamos nessa correria, explicitamente com marxista, comunista, militando, discutindo, tentando articular dentro do ambiente religioso, e foi por aí. legal, cara, de certo modo, é recorrente citar alguns marcos aí nos últimos 10 anos, ou 11 anos ali, contando com 2013, né, então, por exemplo, o Glauber fala muito de alguns casos que aconteceram em 2012, 2013, né, o Glauber do Filosofia Vermelha, para quem não conhece, segue aí, que é muito importante seguir, tem gente que fala muito também do impeachment da Dilma, né, em 2016, de, em relação a, a você passar a ter o interesse político para entender o que estava acontecendo ali, né, e acho que qualquer um que talvez não procurou qualificar um pouco ali a sua bagagem política, não consegue fazer uma análise, assim, viável do que aconteceu ali, né, uma análise mínima do que aconteceu ali, sendo para um lado ou para o outro, não é algo que você pode avaliar com a bagagem que você tinha antes, né, e aí, claro que vem o governo Bolsonaro e junto com o governo Bolsonaro vem a pandemia, né, você falou ali que quando a sua filha nasceu, ela nasceu então em setembro de 2019, né, e logo depois veio a pandemia, né, eu sei disso porque também foi muito marcante para mim porque a gente ficou grávida em fevereiro e março começa a pandemia e a gente passa a pandemia inteira grávida, né, e a minha filha nasce em novembro de 2020, né, naquela tensão ainda de não ter vacina, essas porra aí, né, mano, na verdade a minha mulher já tinha vacinado em, acho que em junho ou julho de 2020 com a da Pfizer, né, ou não, não, não foi 2020 não, desculpa, isso foi 2021 porque eu lembro que eu estava com a criança no colo já, é, então eu estou viajando, não foi 2020, bom, o que que você vê, na verdade a pergunta é a seguinte, você acha que de alguma forma esses eventos, além do seu interesse de você buscar esses temas, também te conduziu para esse caminho, né, de se radicalizar, ou seja, para mim, pelo menos, é do tipo assim, eu não posso ver essa sequência de eventos e achar que está tudo normal, não, é só uma coisa passageira e tal, né, o capitalismo está na boa e tal, então, isso pesou no seu caminho aí para o marxismo? Cara, definitivamente, o meu grande lance quando a Luna nasce é que que mundo essa criança vai ter, porque desde pequeno, cara, eu acho que quem nasceu nos anos 80, 90, especialmente a metade dos anos 80 para cá, já tinha ou começou a ter contato com essa ideia de buraco na camada de ozônio, sustentabilidade, dentro desse capitalismo verde, green, toda essa parada toda, então, isso marcou a gente em certa medida e a gente teve noção de que desde relativamente cedo, cara, é limitado isso aqui, né, apesar de que o mundo inteiro segue como se nada tivesse acontecido, mas de alguma maneira a gente teve essa coisinha, então, quando a gente vivencia certas coisas e eu olhei, e eu já tinha passado uma situação semelhante quando a minha sobrinha nasceu, ela nasceu no dia, no dia que foi cravado o impeachment da Dilma, no dia, 13 de março, eu nunca vou esquecer disso, estava misto, tá ligado? Minha sobrinha nascendo no hospital e eu acompanhando aquela merda acontecendo e tudo ao meu tempo e dando um curso, era uma loucura, aquelas três coisas ao mesmo tempo era um curso no domingo, inclusive, então, toda essa dinâmica que estava rolando já estava preocupada com essa criança, que mundo político nesse país essa criança vai ter? Quando a minha filha nasce, que mundo essa criança vai ter? Ela vai ter ar para respirar? Como é que vai ser as condições de mercado de trabalho? Como é que vai ser as condições dela poder ter uma viabilidade para o futuro? Porque hoje eu tenho uma vida muito mais complicada em certo sentido do que os meus pais, porque o tipo de ascensão social que eles pegaram em determinadas ondas durante os anos 80 e especialmente no começo dos anos 2000, não é a onda que a gente está tendo hoje, tá ligado? Então, eu sou uma juventude que surfou bem nos projetos dos governos petistas, então, fazer faculdade, teve crédito para a família poder fazer pequeno negócio, eu moro no Minha Casa da Minha Vida, tá tipo, mano, eu moro no Minha Casa da Minha Vida, eu entrei nesse negócio porque dá para pagar a minha casa, senão não ia rolar, mas os meus pais tiveram uma outra dinâmica e tende da minha filha a ter uma vida muito madura e o processo piorar, assim, tipo, de você não conseguir ter uma ascensão, mas naquele que está vindo de ascensão e a outra geração quebra e você cai, caiu do cavalo e tudo mais. e nisso eu comecei a fazer esse tipo de observação e de olhada para o mundo que, cara, a história, ela acaba. Uma hora, a vida corre o risco de acabar e o autor, por incrível que pareça, que sacou isso primeiro dentro da modernidade foi Marcos. Então, quando você estuda isso, você fala, cara, sério, sério, ele sacou e está já no livro 1 do Capital, tem uma teoria aleatória aqui no meio do negócio que é e numa parte central do texto que é sobre a questão da mais-valia e mais-valia relativa. Ele fala assim, o capital só se expande e permanece destruindo as duas fontes de riqueza, a terra e o trabalhador ou a natureza e nós. Então, destrói as condições de reprodução da própria sociedade capitalista. Essa é a contradição básica. E quando você saca isso, você fala, ou a gente muda isso aqui já acabou e a gente passou do ponto de virada de que dá pra, não, agora é só ajeitar as coisas e tudo falta ser sustentável e o verde cresce por osmose. Então, diante dessas situações de crise, de agravamento de destruição das condições de reprodução das nossas vidas, meus filhos, filhos, sobrinhos, sobrinha, os vizinhos, as crianças, a molecada, a radicalização não teve como não aparecer. Com certeza conduziu pra esse momento aqui. Foda. o nascimento também da minha filha, eu acho que também é um marco pra mim nisso, mas enfim, eu não vou ficar falando de mim aqui. Você falou que o nome da sua filha é Luna? Luna. Olha, o da minha é Lina. Rapaz, ó, mete em lugar. Uma letra. Que nome bonito, cara, que nome da hora. cara, depois eu conto como eu cheguei nele, porque também passou por Luna, entendeu? Enfim. Cara, deixa eu te falar, em relação à sua família, né? Então, você falou que seus pais, ao mesmo tempo que tinham, talvez, essa coisa de caridade, né? De altruismo ali, o que, em tese, faz muito sentido do ponto de vista do cristianismo, mas hoje parece que não, ou seja, pelo menos da maioria, como é que foi a recepção deles pro marxismo, pra esse seu processo, e pergunto também, não só aos seus pais, mas à sua família em geral, tipo assim, como foi você sair do armário em relação a isso? Cara, é curioso, tem muitas nuances, a família é relativamente grande, né? Então, o negócio é imenso, mas tem uma parada na minha casa que não foi planejada, obviamente, mas ela acabou acontecendo. Meus pais foram pais muito novos, então, a diferença que a gente tem de idade não é tão grande, minha mãe acho que tinha 19 pra 20 anos quando eu nasci, então, tipo, você acaba, depois de um tempo, tendo uma troca de ideia muito, muito massa, e eles tiveram uma certa sabedoria de querer aprender muito com novas gerações, com quem eles estão convivendo e com os filhos. A gente sempre teve um diálogo muito franco em casa, teve muita troca de ideia, muito bom, assim, e especialmente por alguma razão na minha família, especialmente do meu pai, mas por alguma razão sempre teve um interesse sobre política, interesse sobre falas do dia a dia, sabe? Fazer parte, assim, disso, fazer reflexões sobre o que está acontecendo no mundo, fazer parte do dia a dia, sempre muito atravessado pela questão religiosa, obviamente, seja buscar pelos sinais do fim dos tempos ou sei lá o quê, mas sempre teve participando aí do dia a dia. E, então, nesse diálogo, especialmente depois da minha juventude, ter viciado certas coisas já, tentou na fase adulta, os nossos papos, ainda que tivesse discussões, um tentava aprender com o outro. Então, como aprendi muito dos meus pais, obviamente, desde pequeno, eles também começaram a ter essa prática de querer ouvir e de querer entender o que você está querendo falar. E isso traz hoje um diálogo muito franco que a gente tem. Eu percebo meu pai, por exemplo, muito mais radicalizado do que ele era e eu sei que tem a ver com essa troca. Flerto com discussões sobre marxismo, sobre socialismo, numa boa, num papo muito massa. Minha mãe menos porque ela tem um pavor sobre a questão dos conflitos e da violência potencial entre os seres humanos. Então, o papo ainda e vindo. Mas a gente tem essas trocas de ideia e acho isso muito legal. Hoje, por parte da... Isso sempre foi num ambiente nuclear menor, né? Ampliado, não, porque inclusive a gente morava no interior de Minas, afastado de todo o resto da família. Que aí uma parte da família estava no sul, outro estava não sei aonde, outro estava em São Paulo e cada um estava num canto. Então, eu quase não cresci com os meus primos, por exemplo. A gente se encontrava uma vez no ano, olha lá, uma vez a cada X anos. Então, sei lá, isso acaba te complicando um pouco. Mas depois de já sendo comunista, não sei o que lá, parte da família sabe bem, faz até piada, troca de ideia. Eu acho que eu fui um pouco de decepção para o meu avô e para a minha avó. Maternos, porque meu avô gostava muito de mim, né? Ele faleceu faz uns dois anos, assim. Mas assim, continuamos trocando ideia, amigos, amor e carinho. Ele é o homem gentil que eu conheço na minha vida. Mas ele ficava tipo, meu Deus, será que meu filho vai ser isso aí? Meu neto vai ser isso aí mesmo? Eu nunca vou esquecer um dia que eu estava indo para... Estava no período do mestrado e meus avós moravam num lugar que era mais fácil eu pegar o ônibus para ir para a faculdade, que é muito longe, tipo, em São Bernardo do Campo. Então, tipo, eu tinha que andar muito, dava umas horas, eu levava duas horas, duas horas e meia para chegar lá. Então, era um rolê considerável. Na casa deles, diminuía um pouco o tempo e eu moro em 40, uma hora e 50, eu chegava lá. Então, bem melhor. Às vezes, eu dormia na casa deles para poder ir para a faculdade, saía cedinho, assim, um pouco mais. E aí, o meu avô tinha ganhado uma camiseta polo vermelha, só que a camiseta tinha ficado pequena. Minha avó, nunca foi esquecer isso, ela abriu o armário, filho, tem uma camiseta aqui, você vai gostar porque você é comunista, mas ela não falou comunista feliz, falou comunista, tipo, você é comunista. Mas aí, para mim, já foi tipo, aceitou. Hoje é piada na família, hoje é troca de ideia, o pessoal conversa numa boa, boa, então, está de boa. Inclusive, influencia, a gente tem papos muito saudáveis sobre os países socialistas que a gente tem, projetos comunistas, então, é legal, assim, não é tão complicado. Tem uma aula da família que eu já nem troco muita ideia porque o dia que o cara falou comunista tem que morrer em 2018, eu falei, então, a gente não vai conversar muito, não. Conversa acabou aqui. O que no campo evangélico é que assim, talvez isso valha para todos os campos, mas essa indisposição com o marxismo, eu imagino que é fruto da propaganda capitalista que com certeza não vai deixar passar alguma coisa que pode tirar todos os privilégios desse 1% aí que explora os 99%, mas você acha, e você que é um conhecedor aí da história dos evangélicos aqui no Brasil ou dos pentecostais, além dessa propaganda maciça, tem alguma coisa, outra coisa que você vê ali em relação a essa visão que as pessoas têm do marxismo, do comunismo, dentro das igrejas mesmo? Cara, muito, muito, tem muitos fatores, muitos fatores mesmo, a gente tem que dar uma olhada, uma observada com cuidado, mas eu vou apontar alguns, acho que o primeiro é ver como essa religiosidade é capaz de se reproduzir no longo do tempo, porque as igrejas especialmente pentecostais, hoje são, eu vou falar de pentecostais porque são 80 ou mais de 80% dos evangélicos do país são pentecostais, então quando a gente fala mundo evangélico é essa massa que a gente está falando, mais de 80% são pentecostais, então tem que sacar, se a gente quiser falar de evangélico, tem que falar com esse grupo, sacar quem é esse grupo, não adianta ficar dando biruleibada atrás de outros fantasmas que é essa aí, a massa está aí, essa religiosidade ela começa com o pobre preto de periferia, especialmente mulheres no começo do século XIX, no começo do século XX, por quê? Os europeus vieram para cá, especialmente Gunnar Wingring, Daniel Berg e a Frida Wingring, eles vêm, passando pelos Estados Unidos, tiveram uma experiência pentecostal lá com igreja de brancos, porque começa o pentecostalismo nos Estados Unidos com negros, mas, inclusive, bom, tudo bem, e aí os brancos por lá, pobres, começam a participar, só que ao segregacionismo eles criam uma igreja pentecostal branca, segregacionista, racista, que vai surgir uma Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que é diferente da Assembleia de Deus do Brasil, mas que nos Estados Unidos foi segregacionista, só foi pedir perdão pelo racismo em 2008, por exemplo, então, tipo, pense se o bagulho não era conservador e forte pra caraca nesse sentido. Então, quando chega aqui, essa galera chega aqui pensando que vai pregar para branco, mas chegou aqui e é o branco classe média brasileiro porque branco brasileiro é classe média, chegou aqui a branca classe média não achou muito interessante esse negócio de falar em língua, mexer com o corpo, fazer essa parada toda, era o pessoal mais quadradinho, mesmo os reformados, batistas e tal, nem bater palma não batia palma no culto, imagina falar em língua e ter um êxtase, né, então, inimaginável, católicos também não toparam muito isso, quem topou? A galera que já tinha um zeguidum aí na experiência espiritual ancestral que eles já vinham trazendo e carregando. Então, nas periferias das cidades isso se arraiga e cresce. E aí, mas a igreja continua pequena, passa uma primeira geração de lideranças e de pessoal que vai se convertendo e de famílias que vão se estabelecendo, mas é um grupo muito pequeno, nem se considerava como algo válido, entre aspas. A partir dos anos 50 começa até a chamar de seita e tal, não sei o que lá, mas aí já é uma segunda geração de pentecostais, não só assembleanos, porque tem o pessoal da Congregação Cristã do Brasil que são italianos, mas já estão nas cidades. Então, essa galera começa a planejar e se organizar. O que eles fazem? A partir dos anos 50, a galera, essa segunda geração, já tem uma ideia de institucionalizar essa religiosidade e planejar o futuro. A primeira, eu só queria pregar o evangelho, porque o mundo ia acabar a qualquer momento. A segunda, já viu, o mundo não vai acabar tão rápido assim. Parece que dá para a gente dar uma estabelecida aqui, estudar um pouquinho, se ajeitar e tal. Começa a planejar. Planejar o quê? Como a gente estrutura essa igreja e expande ela. Para você expandir, você precisa plantar o teu templo em algum lugar, ter certas facilidades, ter recursos, ter dinheiro. Então, você precisa começar a fazer alianças com classes médias, profissionais liberais, militares, pessoal que tem poder, procurar políticos, para você conseguir ali a facilidade para a vara de templo, dinheiro para construir o templo, apoio. Então, a partir daí, você começa a ter a organização das igrejas que a gente tem aqui. A partir dos anos 60, especialmente, marcado, claro, com o golpe militar, o alinhamento das lideranças é automático com o regime, porque eles precisam manter a igreja firme. isso também vai marcar profundamente o anticomunismo. Saca? E vai vir do ponto de vista das lideranças. Poucos anos antes, quando falo poucos, assim, 20 anos antes do golpe de 64, 10 anos do golpe de 64, você tem evangélicos pentecostais, mas não só pentecostais, mas pentecostais, participando de movimentos populares, de grande expressão, de manifestações e tal. Tem uma manifestação no começo dos anos 50 em Recife, em Defesa de Direitos Trabalhistas de Mulheres, essa coisa toda, que é organizado por assembleianas, com mais de 3 mil mulheres na rua. Então, nós estamos, cara, nos anos 50, tá ligado? É isso que a gente tem que ter essas compreensões. Essa parada é muito forte, só que, com o passar do tempo, especialmente a partir dessa estrutura institucional, dos conflitos que você tem lá dentro, há um alinhamento com o regime, há um alinhamento anticomunista. A base dessa galera já era uma religião, religiosidade, uma teologia gringa, estadunidense. Essas influências, as referências, continuam seguindo. Com a Guerra Fria, com essa parada toda, é isso que vai alimentar uma boa parte da pastorzada, é isso que vai alimentar o imaginário dos fiéis, e ainda tem a propaganda, a antipropaganda do regime, da TV e do dia a dia. Todas as gerações a partir dos anos 60 vão ser formadas por todos os lados, vivendo o anticomunismo, e tratando a União Soviética e o Bloco Socialista como o eixo do mal e é o anticristo na Terra. Inclusive, o sinal do anticristo, todas as referências estão ali. Então vai dizer, é esse aqui, e cria esse imaginário maluco, mas ele está valendo. Então, daí para frente, tem esse fator importante que é entender como que há um alinhamento das igrejas com o regime, e isso exige o anticomunismo explícito. Então, cara, você não vai, e aí vem, 100 anos fazendo isso, a gente não muda da noite para o dia. Aparece um jovem, aparece uma pessoa mais velha, aparece alguém que está envolvido com luta popular, essa pessoa será perseguida na igreja, seja explicitamente, seja empurrada para fora. Então, você tem, qualquer um que falar alguma coisa bem diferente vai ser posto para fora. Isso marca muito, muito esse lance do anticomunismo, do antimarxismo, aí vem um monte de livro gringo, enxurrada de livro gringo, que vem para cá para falar que Marx é do Satã, discursos que eram muito comuns nas igrejas de dizer que comunista se alimenta de crianças, faz rituais satânicos, isso era muito comum, mas a paranoia que rolava e que é reproduzida hoje de N maneiras também, isso marca várias gerações, o próprio meu bisavô falava umas paradas dessas de público, numa boa, então isso marcou a minha família, o dia que aparece um cara falando eu sou comunista, imagina, obviamente que vem todo imaginário, essa construção, então isso é importante da gente considerar. e uma última coisa é que a partir desse processo da Guerra Fria mesmo, mas especialmente a partir dos anos 80, os Estados Unidos realmente utilizam a religiosidade planejadamente dentro da dinâmica imperialista como um elemento de ganhar massas, então essa galera ganha muita grana, surge muita missão para jovens, muita missão que vai querer disputar cultura e não sei o que lá, financiada com muita grana rolando, muita grana e rola até hoje. Então o cara que paga a conta vai dizer também qual que é a tua cartilha. Isso marca a nossa igreja também. Então acho que tem esse lance, 1% mais rico, adequação ao capitalismo, a igreja adequada a modernização capitalista brasileira, as lideranças alinhando ao regime e fazendo discurso anticomunista, perseguição à galera e ainda os gringos agora entuchando dinheiro para usar a religião como uma porta de entrada para outras drogas. Então, essa é uma palavra importante para a gente ver. Sim. Cara, algo que eu aprendi no meu tempo de igreja é que a religião ela funciona e se perpetua dentro até de um pouco da dinâmica que você coloca por adesão, né? Então assim, eu tenho que buscar a adesão das pessoas, eventualmente nós que já nascemos em ambiente evangélico temos que permanecer, né? Então reter essa galera. Agora, o movimento marxista, de certo modo, ele também vai funcionar por adesão, né? Ou seja, porra, quanto mais gente for marxista e tiver no nosso campo, não vou dizer que fica mais fácil porque vai ser sempre difícil, mas talvez viabilize um pouco mais aí alguns passos em direção à superação do capitalismo. você consegue traçar um paralelo de semelhanças entre o que as igrejas procuram para que as pessoas adiram, acho que é adiram, né? A elas e o movimento marxista, né? Tem alguma estratégia, alguma coisa que incomum ali que a gente poderia tirar proveito aí da sua experiência enquanto teólogo? Cara, não sei, mano, eu acho que a gente tem que aprender, na verdade, não é nem o processo da adesão, mas como se torna viável que uma pessoa feche com você e te fale, meu, você é meu irmão e eu topo estar contigo. Porque eu acho que esse é o lance, a igreja ela oferta comunidade, não é o, quando, normalmente, acho que isso é muito senso comum, que tá em tudo quanto é jornal, falar, a igreja tá onde o Estado não tá, onde o mercado também não tá, né? Que não vai aproveitar esse mar de oportunidades que é a quebrada, largada por Deus. Então, o mercado não tá, o Estado não tá, não tem as instituições. Aí chega a igreja e aí o pessoal fala, e aí ela dá comunidade, dá um senso de pertencimento, uma efetiva rede de apoio e diz, cara, se você chegar aqui, o que você precisar, a gente ajuda. Não é o pastor com a lábia, tem isso, óbvio que tem, óbvio que tem. Tem o lance emocional, tem, tem o planejamento, o cara criar uma conversão, tem, mas tem comunidade. Você permanece, porque ali você fala, cara, aqui, se eu precisar de um negócio, a galera me ajuda. Aqui eu fortaleço minhas amizades que dão um suporte pra que a minha família respire e venha no dia seguinte, pra que a gente consiga mudar nossas condições de vida. Então, por exemplo, o pai do meu pai, o pai do meu pai era analfabeto, meu avô, o avô era analfabeto, roceiro, analfabeto, cafuz, filho de um preto com uma indígena, e aí ele não tinha estudado a vida inteira, meus filhos que tinham nascido também não estavam estudando, mas ele se converte, vai pra ser medo de Deus, e aí ele tinha que ler a Bíblia, porque se não ler a Bíblia, vai pro inferno. Então a igreja ensinou ele a ler. Mal, muito mal, mas ensinou ele a ler a partir da Bíblia. E aí ele sacou que, pô, preciso botar meus filhos na escola, pra que eles disputem o mercado de trabalho? Não, porque eles não vão pro inferno, vão botar os moleques na escola. Só que esse ato de botar os moleques na escola muda radicalmente agora o que esses meninos vão buscar de trabalho quando eles chegarem nos anos 60, 70, em busca de mercado de trabalho, em busca de emprego. Eles sabem ler, sabem escrever, sabem fazer conta básica. Nos anos 60, anos 70, não é a maioria da população que faz isso. Então, vocês já chegam num outro tipo de relação. Esse mesmo senhor, meu avô, seu Vicente, ele, padeiro, depois pedreiro, depois não sei o que, majoritariamente padeiro, não tem nome, não é ninguém, é um cafuz no interior, chega na igreja, ele ganha um termo, que é roupa que o advogado usa. Então, você vai chegar ali reconhecido socialmente como alguém que tem importância, vestido no padrão da classe média ali que você considera como elite. Você vai ser chamado de irmão e o pessoal sabe seu nome. Cara, isso aqui, tá bom. camarada virou um membro da comunidade. Ele é nosso irmão, a gente cuida dele, vai vir uma pancada de efeitos negativos, com certeza. Exploração, uso de controle, controle do corpo, disciplinarização, um monte de paranoia, vem tudo isso junto. Mas as condições de vida desse cara são outras e ele tem uma comunidade. O tipo de, muitas vezes, o tipo de militância que a gente tem não está atrelado a essa parada da comunidade. Até aparelhos, estruturas, instituições que efetivamente criem comunidade. Então, se eu precisar de um negócio, corro pra onde? Se o meu filho precisa de um negócio, eu corro pra onde? E aí, é uma parada que a gente tem que pensar. Lógico que não tem fórmula nem nada pra isso, mas acho que isso é muito importante. E aí, quando os filhos nascem, em nosso caso, nascemos na igreja, vai, nasci na igreja. Isso já aumentou o número de pessoas que são da igreja, porque a igreja não cresce só na conversão, né? Porque essa é a conta que a pessoa às vezes faz. Que cresce porque vai aumentando o número de convertidos. Não, vai aumentando o número de filhos de convertidos. Porque ele é institucionalizado e socializado na igreja. É uma coisa tão básica de reprodução humana, social, em números, né? Então, um se converteu e tem quatro filhos e foi quatro, quinto, então vão crescendo na igreja e vão ser marcados por essa espiritualidade. É simples assim. E o cara que meus filhos cresçam aqui, por quê? Óbvio, tem a questão da salvação, mas tem a questão de que aqueles vão ter apoio, vão aprender música, vão ter atividade durante o dia, às vezes vai ter comida, não tem comida, mas lá tem comida, tem recriação. Tem um tipo de experiência que o cara fala em público. Pô, aprendi a falar na igreja, a falar em público, até essa cara de pau disso aí falando um monte de groselha. A me comunicar bem, não que eu me comunique tão bem, mas não ser tão tapado, conseguir me virar minimamente numa reunião, sei lá, sabe? conseguir apresentar uma ideia de maneira relativamente clara, conseguir tocar uma música, cantar, me expressar e ter um tipo de habilidades sociais que você não é inato, você aprende na convivência com a comunidade e a igreja oferta isso muito. Os nossos movimentos sociais, as nossas lutas, alguns ofertam, com maior ou menor grau e tal, não sei o que lá, mas está tão focado em determinados espaços de luta institucional que a gente não cria comunidade. Acho que isso é uma palavra que a gente tem que aprender. Certo. Cara, e porra, você comentou várias paradas aí que com certeza eu me identifico, mas eu não vou sublinhar nenhuma para não estender a minha fala aqui nessa entrevista, tá? Cara, uma outra pergunta que eu tenho feito também é socialismo é ciência? Justifique sua resposta. Então vai lá. Temos tempo, né? Temos. Não, o tempo é seu. O tempo é seu. Beleza. Não, estou sossegado. Só porque essa pergunta não é fácil nem simples. Mas saindo da religião e indo para a ciência, realizando o iluminismo aqui das vezes, cara, vou explodir de um jeito sintetizado e eu vou tomar a liberdade de te fazer uma pergunta para depois ver se eu continuo com a justificação da resposta, tudo bem? de maneira sintetizada. O socialismo é ciência? Ele pode ser uma ciência? Não necessariamente é, ele pode ser ciência. Rapidão. Essa pergunta, ela tem a ver com o lance da galera às vezes dizer que socialismo é um projeto, é um sonho ou algo assim ou não? É nessa pegada? A minha, por que que eu pergunto isso? É isso. Ah não, então, porque assim, primeiro que eu tenho a resposta para isso é uma resposta minha, mas eu não vou trazer agora, eu vou deixar em aberto um dia, talvez eu falo, mas para mim está bem claro a resposta. O ponto é que, por exemplo, vendo os vídeos do João Carvalho, quando perguntado isso, ele fala que sim e dá os motivos dele, e o Ian Neves quando perguntado disse, ele fala que não. Ou seja, obviamente não há consenso e tranquilo. Então é mais uma curiosidade minha da sua perspectiva mesmo. Mas, então lá vamos lá para a perspectiva que vai talvez roubar muito tempo, perdão aí, mas a gente vai trocando ideia. Com vontade. Cara, pode ser, à medida que a gente pensar que ciência é um método procedimental para a solução de problemas indeterminados, vamos dizer assim, então a gente tem problemas, a gente aplica determinadas metodologias e procedimentos que podem ser replicados, replicáveis, avaliados e criticados para solucionar determinados problemas. Funcionando com esta ferramenta maravilhosa, o socialismo pode ser científico à medida que ele visa solucionar determinados problemas efetivos de nossa produção e reprodução social, nosso modo de produção humano, visando determinado propósito e tal. Então acho que nesse sentido ele pode ser científico. Qual que é o problema? É que aí a gente tem que entrar num papo e é a questão do que é ciência para além desse lance só do procedimental. Por que comento isso? Se você pegar uma sociedade baseada no modo de produção capitalista, como está hegemonizado, os critérios para a tomada de decisão científica dela estão baseados numa racionalidade que ela é coordenação de meio para obter um fim. Então eu vou usar da melhor maneira os meios disponíveis para obter o determinado fim desejado. Não há nenhum critério para avaliar qual é o fim que deve ser desejável. E essa é a parte que pega na hora que a gente fala sobre socialismo. Por quê? Dentro da metodologia de racionalidade capitalista coordenando o meio para obter um fim o fim ele está dado que é obtenção de lucro. Eu tenho que ter uma maximização e uma obtenção de lucro. Esse é o meu fim dentro do mercado capitalista mediante competição obter o máximo possível. E acabou. não há nenhum outro tipo de avaliação. E aí você desenvolve nessa sociedade certas métricas para ver o que é um ganho econômico como analisar a economia como perceber se a gente está desenvolvendo mais ou menos em quais sentidos. Então a gente entende que a gente está crescendo enquanto país se o PIB aumenta. Só que o PIB é uma métrica que não contabiliza uma série de coisas ou uma métrica que está adequada a um tipo de projeto de sociedade. Se eu tenho um projeto de sociedade distinto eu não posso usar as mesmas métricas desta base para avaliar se o propósito dessa outra sociedade está sendo cumprido. Então dentro de uma sociedade cujo objetivo não é a maximização de lucro não obter o máximo não significa que você não está sendo racional ou que você não está realizando uma ciência adequada. Porque se o seu propósito é outra coisa você tem que ver se você está atingindo esta outra coisa. Então se o socialismo a gente pensar um socialismo científico é aquele que planeja a realidade social para garantir da melhor maneira possível uma sustentabilidade na reprodução social que faça um ciclo produtivo que não se destrua não seja contraditório ou autodestrutivo senão que garanta as condições de sua reprodução. quando o Marx fala que a gente tem que o trabalho o produto trabalho tem que ser para aquele que está trabalhando para aquele que produziu certo? Aí você pensa pô, a questão moral não, a questão óbvia inclusive do processo de como esse sistema ele funciona se você não coordena o projeto se você não coordena esse sistema de trabalho produtivo e tudo mais para que na hora que termina de realizar a produção e o consumo a gente consiga no dia seguinte manter essa sociedade ativa e produtiva e se reproduzindo é um sistema imbecil e irracional é um sistema que não está sendo científico ele está sendo burro o capitalismo ele é burro ele é científico ele destrói as condições de sua própria reprodução ele destrói o trabalhador ele destrói a terra se não tiver quem consome e quem produz não tem ciclo produtivo possível só que isso é inviável do ponto de vista capitalista porque dentro desse sistema a única coisa objetivada é o lucro é aumentar a produtividade é aumentar o consumo é aumentar a taxa de lucro se o sistema socialista a gente fala de socialismo que seria científico reproduzindo as mesmas métricas e a mesma dinâmica baseada nesse tipo de racionalidade a gente não está sendo científico então por que eu estou fazendo essa volta só ciência não é uma ciência neutra e não é uma ciência para qualquer tipo de sociedade em qualquer momento a gente tem que avaliar se os problemas que a gente está se propondo a resolver são solucionáveis pelos métodos que a gente está utilizando pelos procedimentos e tudo mais e se não há limites num tipo de racionalidade abstrata que não considera a pessoa que está viva o ser humaninho tem que estar vivo no dia seguinte senão é burrice então só para a gente fazer essa parada porque em geral o pessoal fala sobre ciência e fala e pensa ciência em termos tão genéricos como se todo mundo estivesse falando a mesma coisa que dá errado então você vai ter uns debates que o cara estava discutindo ciência em termos de verdade ou mentira não, isso não é ciência é óbvio que a gente vai falar sobre verdadeiro ou falso existem critérios para você estabelecer critérios de verdade limite mas são discussões de critérios que não são tão claros a gente vai confundir o que é melhor ou pior também pode ser isso se esse é aquilo que é melhor ou pior para os nossos fins sim, mas qual o critério para poder escolher um fim saudável um fim interessante e não chega nesse nível o que eu acho muito pessoal e dentro da tradição que eu tenho seguido dentro do pensamento marxista o que torna a parada científica é que ela considera as condições materiais de produção e reprodução da vida esse é o ponto de partida é isso se você não considera essas condições materiais como critério para toda tomada de decisão você vai perder uma racionalidade uma cientificidade que ela é imbecil ela se torna autodestrutiva no fim de sua ação vamos dizer assim por isso que eu estou falando ele pode ser se ele não se esquecer dessa parte é fundamental olhar essas condições quando o marx escreve o famoso texto da estrutura super estrutura que é o prefácio a contribuição à crítica da economia política de 1850 alguma coisa é 59 eu acho ele faz aquela metáfora da casa que ele usa muito rápido uma vez só mas a gente aprendeu na fase de infraestrutura e superestrutura ou estrutura e superestrutura é o que qual é o elemento básico para que toda a sociedade consiga permanecer o modo como ela organiza as condições de produção para que ela se reproduza no dia seguinte se você não estiver vivo no dia seguinte não faz sentido a gente discutir qualquer ciência qualquer ação qualquer projeto a sociedade tem que permanecer é isso que a gente está falando então de estrutura com esse núcleo básico se a gente produz um tipo de ciência que não considera que o sujeito tem que estar vivo e que não é só um sujeito cognoscente racional abstrato que é um observador da realidade não mano você é um sujeito implicado na realidade e os limites do possível e do impossível a gente vai testando vai aprendendo vai realizando então a ação humana está participando nisso e tem que no final da ação garantir que você continue vivo no dia seguinte aí a gente está falando de ciência se não tiver isso aí a gente tem um problema então por isso que é massa é nesse critério por exemplo que vai poder criticar o que é um socialismo utópico socialismo sonhador e tal que é aquele que não vai olhar para essas condições básicas a gente tinha que distribuir mais as coisas é justo tem que distribuir mais as coisas como é que você vai fazer isso se mantiver o mesmo tipo de procedimento mediante a competição e o máximo não vai dar o resultado final ele já é contraditório de histórias condições de reprodução então tem que ser um outro tipo de racionalidade ou outro tipo de organizar a coisa não dá para ser só sonhador tem que ver essa base então ele pode ser utópico nesse sentido ele pode ser científico nesse sentido de fazer essa de não perder essa dinâmica de garantir essa produção e reprodução da vida e óbvio produção e reprodução social é isso que está implicado no papo vamos dizer assim legal cara outra pergunta que eu tenho feito também é na sua experiência e para quem está chegando agora no marxismo caiu lá no seu canal em algum outro canal marxista do youtube quais são as suas recomendações as suas dicas sugestões para quem quer começar agora e qual sugestão você tem para por onde começar cara acho que a primeira coisa é sacar que a gente não lê sozinho acho que isso é uma dica importante pô eu vou ler vou sair caçando a gente tem que procurar gente que ajuda a gente trocar ideia mandar mensagem ser carudo conversar com o cara conversar com o mano juntar um grupo para ler junto isso é uma coisa importante procurar gente que esteja estudando trabalhando junto o Capital não foi um livro escrito para que você lêsse sozinho era para agitação dos trabalhadores em partidos em coletivos em grupos pô sentei para ler o Capital mó difícil exatamente inclusive porque não é para ler sozinho para ler discutindo é para ler trocando ideia é para entender de maneira coletiva o que a gente está produzindo o que a gente está trabalhando então a primeira dica é não faça uma correria sozinha troca ideia manda mensagem conversa com alguém tem canais abertos de um monte de gente trocando ideia tem canais que apresentam leituras linha a linha do Capital a gente pode ir procurando procura um partido que tenha formação procura um grupo numa faculdade no espaço que seja a gente precisa formar e trabalhar conjuntamente trocar ideia em grupo isso é importante arranjar espaço para a gente conversar e discutir conjuntamente a segunda eu acho que é ler textos começar por textos que podem ser mais acessíveis mas que não significa que são os melhores e nem necessariamente que você vai sempre encontrar o texto que é aquele perfeito esse aqui me disse tudo o que eu precisava não cara não a gente treta até hoje por isso que marxista não se dá bem a gente treta todos os dias cada um lê a coisa de um jeito cada um compreende de um jeito então esquece a ideia de que você vai encontrar o verdadeiro marx então que a gente vai trabalhar a partir de marx trabalhar a partir dos marxistas trabalhar a partir dessas paradas dito isso eu acho que os cursos do Zé Paulo Neto no youtube são legais para a gente conhecer tem lá muito massa são legais são interdutórios você vai sacando as primeiras ideias vai abrir na cabeça vai te orientando com todas as divergências políticas partidárias de estratégia e tudo mais que eu tenha o Gustavo Machado é um camarada do canal acho que é orientação marxista ele tem um curso do capital excelente excelente você vai lá acompanhando é muito bom é muito bom mesmo então linha a linha lendo o capital discutindo pô massa a gente tem que tomar contato com essas paradas um livro que eu acho muito massa é do Isaac Rubin dá para conseguir por meios diferentes chamado a teoria marxista do valor ele é bastante acessível ele é didático e é um dos primórdios de leitura marxista então acho que é um livro muito legal de ler muito bacana tem um livro do José Paulo Neto também que é introdução ao marxismo acho que é introdução ao marxismo introdução ao marxismo esqueci agora marxismo introdução uma parada assim que é bem legal também é acessível você vai lendo é de boa então são algumas portas que vão dando essas iluminações e aí se você gostar muito muito mesmo manda a DM manda a mensagem que eu vou mandar drogas pesadas coisas bem pesadas em especial se você souber espanhol minha gente o universo se amplia de coisas muito bacanas porque tem algumas tradições latino-americanas que são muito legais de leitura do capital de leitura de marx e é bacana e ajuda muito além de que há mais traduções acessíveis de coisas em espanhol do que em português muitas vezes então são dicas aí talvez sejam úteis legal eu noto que você cita bastante fontes em espanhol acho isso curioso também então enfim vamos bater numa outra oportunidade esse papo sobre essa tradição latino-americana mas acompanha o canal do Bruno lá que sempre tem umas dicas excepcionais de livro você está comentando alguma coisa você cita o livro tal isso é muito legal cara agora adaptando essa pergunta que eu acabei de fazer para quem é cristão né e assim ou seja o que que muda talvez na sua resposta em relação ao jovem eu penso muito no jovem cristão que que teve essa essa cultura anticomunista impregnada e que está descobrindo agora por exemplo vendo o seu canal que existe marxismo que não é satanista né cara essa essa parte é difícil porque assim de verdade no Brasil é mais complicado da gente encontrar espaços de troca de ideia e conteúdos sem sacanagem em português é muito difícil encontrar conteúdo que fala sobre marxismo e religião que seja bacana ou que seja que seja inclusive dentro da linha mais protestante ou evangélica de onde eu venho por exemplo o lado católico é muito mais fácil especialmente porque a teologia da libertação teve certas certos grupos de teologia da libertação conseguiram se estabelecer em alguns espaços aqui no Brasil mas não os marxistas provavelmente de Itaís são poucos a gente vai contar nos dedos os que realmente é marxista mas o Frei Beto é um cara que por exemplo faz essa articulação de Itaís bacana e tem uma galera que vai seguindo recuperando hoje em dia tem bastante gente que tem recuperado marx e religião o Michel Louvi tem um livro chamado cristianismo o que é cristianismo de libertação é um livro muito bacana também para conhecer essa tradição da teologia da libertação na perspectiva que ele apresenta que eu considero bastante bacana que é muito legal também e te mostra esse mundo esse mundo que a gente não conhece às vezes dentro da igreja então vale a pena saber é um cara que é sociólogo ele é ateu não tem nada a ver com o negócio mas ele apresenta para a gente do jeito máximo então acho que vale dar uma olhadinha aí em inglês tem um cara que eu sou que é o cara que mais me influencia hoje para mim é o supra-sumo do negócio se chama Roland Bower e ele tem um livro que a gente já foi atrás para poder traduzir esse livro e a gente está tentando uma coisa que a editora não cobrar tão caro porque ele já liberou para nós falta a editora ser gentil ele falou cara faz aí que eu topo que chama Red Theology Teologia Vermelha e aí ele apresenta a história do cristianismo revolucionário em vários lugares do mundo não só na América Latina que é onde a gente está acostumado a falar sobre teologia da libertação eternal vai para a Europa vai para a Oceania vai para a Ásia apresenta uma parada muito massa muito massa muito bom e ali também te abre esse universo você fala cara como que eu não sabia disso como que eu não tinha essa informação como só chegou para mim a propaganda anticomunista então são livros que valem muito a pena eu estou tentando trazer sempre coisas aqui para o português eu comecei o canalzinho no começo desse ano para poder fazer divulgar meus cursos porque rolou aquela coisa chamada fim de contrato ou contrato quebrado no final do século no final do ano passado no final do dezembrinho ali e aí eu falei pô esse ano eu preciso fazer uma correria porque não surgiu nenhum trampo nesse período curto vou começar a fazer alguns vídeos gravar poder fazer propaganda nos meus cursos e aproveitar também o espaço de militância particular questão de religião e marxismo e eu tenho tentado trazer algumas coisinhas modéstia à parte até que tem dado para trabalhar e eu dou uma dica também que é a revista Zelota que eu faço parte como editor dela tem um vale muito a pena conhecer ela tem muito artigo bacana tem uma entrevista que a gente traduziu do Pablo Richard que era um cara muito massa chamada cristianismo como instrumento da burguesia ele era padre e é uma entrevista maravilhosa dos anos 60 que ele fala que ali também ajuda pra caramba a pensar uma penta de coisa você vai vai destravando você fala opa massa isso aqui acho que são algumas algumas dicas aí e não tenha medo de conhecer não tenha medo de conhecer e você não precisa se converter você só precisa conhecer para pelo menos não reproduzir o mais do mesmo e deixa eu ver se tem alguma palavra acho que no ponto de vista bibliográfico seria isso aí vem a disputa ideológica mas se não eu vou me empolgar aqui demais posso ir mas essa revista por distração minha eu não busquei mas é um site ela é impressa é um site site revista Zelota é um site aberto a gente tem o coletivo da revista Zelota e a revista Zelota ela nasce em 2021 isso a gente vai completar quatro anos em janeiro ela começa com um grupo de adventistas adventistas revolucionários a que ponto chegamos nesse mundo muito massa são camaradas eles podem fazer prova do ENEM no sábado não mas eles podem fazer revolucionários a prova do ENEM não vai golar no sábado mas a revolução vai depois das seis da tarde a gente marcou mas começou com esse grupo adventista e ela foi e ela segue sua base é adventista a base da galera que acompanha adventista mas ela foi se ecumenizando vamos dizer assim e chegou uma galera muito firmeza de outras tradições outras vertentes outras correntes somando ao grupo eu como participante dos pentecostais junto com o grupo cheguei com a galera lá também a gente começou a trampar junto e estamos numa militância legal tem uma produção muito boa lá bastante tradução a gente cara publicou um livro aproveitando a publica deixa eu ver se eu acho ele aqui acho que eu não vou achar tão rápido assim porque é uma sacanagem pronto esse aqui antologia antidolatria pode ser um nome não muito agradável mas é pra quem se interessa sobre o marxismo e religião e você entra em contato com a gente também é um livrinho legal de introdução sobre a tradução inédito de quatro autores Michel Lovie Hugo Asman Henrique Dúcio e Franz Inkelamert que fazem exatamente a articulação entre marxismo e religião também é uma dica massa você entra em contato esse livrinho tá bem bom modéstia à parte e aí trampei com a Zé Vota trampamos lá com a Zé Vota a gente faz esse movimento e hoje em dia a gente tá ligado com várias outras organizações por aí apesar do trabalho ser voluntário ser só de militância mesmo mas publicando periodicamente e com muita coisa sobre marxismo revolução religião discussões internas da igreja eu trabalho com jornalismo investigativo também então denúncias a lideranças a sistemas os esquemas que estão ocorrendo aí especialmente adventistas mas em outros âmbitos também então a gente sempre tá articulado aí é massa vale a pena e acho que você citou também um grupo de cristãos revolucionários alguma coisa assim que você faz parte também a gente tem o cristãos pelo socialismo a gente começou esse retomou esse grupo na verdade faz foi nas eleições de 2022 a gente já tinha vontade de fazer isso a gente começou a revista começou em 2021 ela cresceu relativamente rápido teve uma certa influência e aí em 2022 a gente já estava organizado com outros grupos também e começamos a tentar retomar essa tradição do cristãos pelo socialismo que é um movimento que aconteceu na América Latina durante os anos 60 final dos anos 60 começo dos anos 70 e era um movimento que era ecumênico apesar da maioria ser católica assim como a maior parte da população era católica nesse período também mas por exemplo eles tiveram um encontro no Chile em 1972 no Chile do Agenda portanto que o Fidel Castro participou tinha mais de 400 delegados gente pra caraca mano 400 delegados no continente inteiro e eles estavam articulando efetivamente a discussão socialismo e revolução socialismo e o projeto alternativo de sociedade como que a gente vai como que a gente vai discutir a questão da nossa fé da nossa militância era uma galera muito engajada muito envolvida muito massa só que um ano depois rolou uma coisa chamada golpe de Pinochet Estados Unidos no Chile um massacre aquela parada toda e enfraqueceu muito o movimento obviamente e a perseguição estadunidense piorou absurdamente a galera foi eliminada basicamente uma outra galera foi se cansando no processo de eliminação e ver seus camaradas sendo eliminados foi um processo muito duro de baque de violência mesmo mas aí é um movimento então que ficou nessa memória meio que perdida vamos dizer assim e ele tem certas referências que ainda seguiram ainda estavam ativas em Cuba a gente tem um cara chamado Sergio Arce que era um presbiteriano que falava e trabalhou o cristianismo e a revolução e dá início a uma série de discussões de teologia que mantém até hoje na discussão sobre a religião em Cuba que é muito massa de conhecer também e aí a gente tentou retomar a partir de 2022 a gente fez dois encontros online um em 2022 outro esse ano então nos anos eleitorais vamos dizer assim fizemos nosso primeiro encontro primeiro encontro presencial foi esse ano também a gente se reuniu quem pôde ir se trombar e tal e a gente vai fazer encontros periódicos online também que é retomar esse movimento no cristãos pro socialismo 2022 a gente convidou todos os candidatos e candidatas à presidência que quisessem trocar ideia com a gente pra participar do evento e à época o Leonardo Pellix da Unidade Popular e a Sofia Manzano então candidata do Partido Comunista do Partido Comunista Brasileiro participaram e foi muito massa então a gente trocou a galera trocou ideia com a galera se juntou tinha bastante gente participando inclusive online então foi bacana estamos retomando esse movimento pouquinho a pouquinho se ajeitando porque algo tem que começar se a gente não faz alguma coisa alguma coisa também não acontece tem que se mexer sim bacana cara top 3 marxistas brasileiros brazucas bora lá cara que me influencia muito o Zé Paulo Neto é um cara que me influencia muito o Condor é um cara que me influencia bastante ele não é da economia essa parada toda mas da filosofia mas tem uns insights muito legais influencia nesse sentido tá ligado deixa eu pensar mais uma pessoa não precisa ser só um escritor pode ser é não mas tá vindo na cabeça só os latino-americanos tem que mudar a chave é muito vice latino-americano hispano-americano deixa eu pensar alguém que se for se for por personalidades hoje quem me mexe mexe com o meu coraçãozinho como liderança é o Leonardo Pérez ele é o cara que me mobiliza assim ah tem um que eu vou falar Valdemar Reikdal que é meu tio tava avô sei lá o que que é era primo do meu bisavô ele foi deputado constituinte pelos trabalhistas na década de 30 ele era o editor da revista A Barricada dos trabalhadores no Paraná no Sul preso várias vezes por ser comum e por fazer suas análises revolucionárias e tudo mais é um camarada que eu só fui conhecer quando eu tava no doutorado que eu não sabia da existência dele foi um dia fazendo um trabalho de pesquisa sobre movimentos revolucionários sindicalistas brasileiros que por acaso eu trombei com o tal de Valdemar Reikdal eu falei nunca ouvi falar nesse ser humano aí eu comecei a buscar era primo do meu bisavô e o cara era um revolucionário se o meu bisavô era um fascista fundamentalista o cara era um revolucionário que tinha a barricada como um jornal que doideira no Paraná é doideira mesmo o cara que trabalhava acho que era completamente diferente esse rolê o João da última entrevista ele falou que teve um movimento em Porecatu também que é interior do Paraná que tinha também uma pegada revolucionária e é uma parada esquecida ele até sugeriu de depois pesquisar porque enfim eu sou paranaense mas eu não sabia dessa parada aí também da barricada e nem do que você está contando mas isso aí eu descobri faz pouco tempo foi a minha alegria de falar pelo menos não houve esperança na minha família cara então aproveitando também o top 3 latino-americanos pô bora aí ficou fácil que eu vou poder manter vários não só o top 3 o primeiro pra mim é um cara chamado Franz Rinkelamert mas ele é alemão o nome é alemão como se latino-americano o maluco está aqui desde 1963 então na América Latina faleceu no ano passado ele ficou mais tempo da vida dele aqui do que lá foi um dos caras que fundou uma das correntes da teoria da dependência nas primeiras discussões da teoria da dependência no Chile então a gente conhece a TV Marxista da Dependência com o Rui Mauro Marini com o Tony dos Santos Vânia Bambirra e tal e o Rinkelamert era camarada deles e discutia com eles só que ele fazia articulação entre cristãos pelo socialismo e teoria da dependência e ele ficava no meio de campo meio de caminho entre o pessoal da teologia da libertação e a teoria da dependência tem um encontro que ele fazia parte de uma escola chamada que era o Seren era o centro de estudo da realidade nacional no Chile e o Seren discutia com a galera que era do centro de ciências sociais lá de estudos sociais do Rui Mauro Marini e eles tinham debates conjuntos e produções conjuntas eu sempre tentei pegar o livro que reúne esses debates e eu nunca consegui mas ambos trabalhavam ambos os grupos eram a base do governo Agende então o Franz Klemert ele é um latino-americano propriamente dito vamos dizer assim porque ele pensa a partir da América Latina discute a realidade latino-americana como teoria da dependência e tudo mais e se assumiu aqui mano não vou só escreve praticamente só escreveu em espanhol não publicou em inglês não foi publicar em alemão só trabalhou por aqui depois que teve o golpe ele vai ter um período de um ano e meio na Alemanha que ele vai ele e o como é que era o nome do Gunder Frank que era o outro fundador da teoria da dependência alemão e eles vão para a Alemanha esse é um caso curioso eles vão para a Alemanha e tem uma vaga no Instituto de Estudos Latino-americanos os dois aplicam o Rui Klemert escolhido o Gunder Frank vai para os Estados Unidos buscar trampo lá e aí o Rui Klemert está lá um ano e meio depois o diretor quer expulsar ele porque considera ele revolucionário demais e está dando problema na universidade caramba aí ele vem para a América Latina para fundar um curso da Universidade Centro-Americana que estava surgindo como pós-graduação que juntava vários países da América Central ele é um dos fundadores do curso de Economia dessa universidade e fica por aqui e aí vai para Costa Rica e fica lá o resto da vida então o Franz Franz Rui Klemert é um cara que a gente tinha que traduzir para português nesse livrinho aqui a gente traduziu um título dele é o último capítulo que é um capítulo que particularmente é o que eu mais gosto não sei porquê mas só para dar uma ideia o título do capítulo que é bem massa é Fetichismo da Mercadoria do Dinheiro e do Capital a crítica marxista da religião porque ele vai articular a crítica marxista da religião com o modo como Marx opera com a teoria do fetichismo e é sensacional e como isso aparece no Capital é muito foda eu gosto muito dele o Franz me estimula muito outro é o Henrique Düssel que é um filósofo latino-americano corre demais é argentino mexicano nação argentina ficou lá até o começo do ano de 70 aí ele sofre uma tentada a bomba na casa dele explodem uma bomba na casa dele e aí ele foge para o México porque ele percebeu que é talvez eu não sobreviva por aqui então ele fica lá até o final da vida dele no México e é um cara que eu gosto muito também porque ele faz uma releitura de Marx que tem vários problemas tem vários problemas eu prefiro por exemplo o modo que o Franz trabalha Marx mas ele tem o trabalho de fazer um primeiro grande comentário linha a linha dos inscritos de Marx tipo Grundris e os manuscritos para o capital o cara pegou e foi mano foi para a Alemanha lá e ficou e foi para a Holanda e ficou lá a Mocota depois vai para a Alemanha e ficou dando linha a linha os comentários antes de ser publicado propriamente o maluco fez um trampo muito massa então eu gosto muito do jeito que ele faz e deixa eu pensar um terceiro ou terceira cara hoje eu tenho lido muito a Katia Kolmenares que é uma mexicana que também alguém pode acabar criticando muito especialmente das linhas das quais eu milito mas ela é alguém muito alinhada ao processo bolivariano aqui na América do Sul especialmente Venezuela e Bolívia e ela faz uma leitura marxista a partir dessa realidade desse tipo de luta do século XXI bolivariano e com todas as contradições e problemas que alguém possa indicar é um tipo de luta que a gente tem é um tipo de movimento popular revolucionário e que tem seus impactos e contribuições para os nossos dias de hoje e para as lutas que a gente tem enfrentado então ela ela dá umas ideias e dá umas sacadas muito boas eu acho que um até de doutorado dela sobre a ciência da lógica de Hegel é muito boa fica a dica aí quem gosta desse tipo de debate é sensacional gosto pra caraca fica a dica da Kátia Kátia Comenarias legal depois eu vou até ir atrás pedir para você mandar o seu mestrado e seu doutorado para eu compartilhar com o pessoal também porque enfim o mestrado é fácil porque o mestrado ele está no site da editora FII deixa eu me sentar ainda aqui e aí o PDF fica distribuído fica aberto para quem quiser baixar tá todo livro que eu publico eu tento deixar o PDF aberto e com a FII eles já deixam então se você quiser adquirir o físico você compra a unidade eu não ganho nada com isso é para manter o trampo da FII mas eles trabalham com divulgação científica então no site da editora FII você põe lá editora FII pesquisar Heikdal Bruno Heikdal não é um nome muito agradável mas esse aí dá para encontrar que está aqui é isso aqui fetichização do poder como fundamento da corrupção é um trabalhozinho que ficou bonitinho e aí é o do mestrado do doutorado que eu defendi ano passado e aí a gente tem até duas propostas de editora lá que estão querendo publicar mas como tem esse condicionante do PDF às vezes complica um pouquinho é é enfim quero quero publicar marxista mas estou mais preocupado com com o lucro e olha que doideira porque na América Latina então no resto da América Latina tirando o Brasil o hispano no mundo hispânico estou paro já então vou estar atrás de financiamento para pagar a tradução obviamente para poder fazer esse tempo de tradução porque aí eu traduziria a tese e para publicar pelo Departamento Comínico de Investigações onde eu estou e pelo Centro Martin Luther King em Cuba então vai publicar em Cuba se nada der errado no ano que vem a gente vai lançar na Feira Nacional do Livro de Cuba e aí em PDF vai estar liberado para quem quiser baixar só que em Espanhol caralho aí você vai lá para o lançamento é disseram que sim então vamos ver você já foi para Cuba você já foi para Cuba cara eu fui esse ano fui esse ano primeira vez eu fui esse ano com a galera do CMLK do Centro Martin Luther King que fica em Cuba é um centro de economia com massa eles me chamaram esse ano eu fui faz um mês e meio mais ou menos a gente foi fazer um trabalho lá foi um trabalho lá e eu realizei um sonho tinha o sonho de ir para lá e fui de lá para a Trampo e vou para lá daqui a um mês exatamente para a Trampo de novo vou voltar lá para dar um rolê então é então já vou pedir o visto já não era né agora vamos ver sim cara tem assim isso já deve ser algo que até te perguntaram ou já pediram para você comentar porque é algo muito frequente quando pensa em Marx e a religiosidade que pinçam aquela frase dele lá a religião é o ópio do povo então também para quem está acompanhando essa entrevista aqui dá um contexto de o que se essa frase é ou não de Marx porque que ele citou isso em determinado lugar e tal cara essa frase não é de Marx porque está lá mas não é de Marx ele é um dito comum um dito bastante popular vamos dizer assim na época dele que se utilizava muito então na Alemanha só para fazer algumas citações é importante citar hoje eu recebi um comentário curioso lá no YouTube cita argumento para ser superior eu falei não é para dar fonte porque aí é um argumento senão é só opinologia é só para tipo ah quero ver se é verdade isso mesmo aí você dá aquele Google dá uma pesquisada mas Herder que é um autor alemão Hein Moses Hess Goethe tinha o próprio Kant faz citação de uma frase muito semelhante a essa de que a religião é o ópio do povo Feuerbach acho que também Bruno Bauer com certeza utilizou então você tem vários autores que utilizavam essa expressão se você tem muitos autores que estão utilizando adivinha significa que é algo que é muito recorrente fazer essa relação da religião com o ópio do povo tem um artigo de um autor chamado Andrew McKinnon eu acho que o nome do artigo inclusive é The Opium of the People acho que é isso que é o ópio do povo que nesse artigo o McKinnon ele fala faz um resgate histórico de como o ópio era percebido pela sociedade inglesa e alemã no final do século XIX começo no final do século XVIII começo do século XIX até metade do século XIX como era percebido pela galera e como que se vivenciava o uso do ópio porque não adianta eu entender hoje no século XX ópio como um problema social tal qual nos Estados Unidos hoje que é uma epidemia de opioide que faz o mal danado e deixa a galera viruleiba e tal não sei o que lá com o que se vivenciava e se experimentava naquele momento são coisas completamente distintas então eu tenho que entender nesse processo e o McKinnon faz uma pesquisa muito massa e o trampo dele é pra dizer assim ó naquela época você tinha três usos o uso recreativo que era pros especialmente artistas e o pessoal que queria ter seu momento psicodélico pra produzir e se sentir inspirado você tinha o uso medicinal então tipo tá com dor adivinha que vai te ajudar a suportar dor e aí ele fala esse era o uso mais comum então ele até faz uma citação assim ele pega um autor lá que fala toda família inglesa operária tinha lá uma folhinha de laudo em casa tinha uma folhinha de alguma coisa que era pra você poder fazer o uso então tipo cara é pro cara que queria se inspirar e queria fazer o negócio tem o uso recreativo só porque eu quero ficar bem e ficar relax e tem o uso medicinal então tem o cara que tem as suas inspirações o quero dar uma brisada e o uso medicinal a maioria usava de maneira medicinal para suportar as extenuantes cargas de trabalho porque a galera trabalhava bizarro era super explorado super violentado se não tinha medicina como a gente tem hoje então pra suportar era isso a ponto de por exemplo ter uma carta da Jenny esposa de Marx para Engels já ali durante a década de 50 quando começa a ter discussões públicas na Inglaterra a respeito do uso abusivo de ópio que começou a se tornar um problema de saúde pública até então não era então a partir da metade do século XIX começa a se tornar que ela manda uma carta pro Engels falando teu amigo aqui tá usando o ópio porque tá com dor no dente furúnculo carbúnculo respirando uma porrada de doença que o cara tá usando e pra suportar ele tá usando ali porque tá complicada a coisa se Marx fazer o uso meu querido ele não tá usando o sentido negativo como a gente compreende a religião ópio do povo esse é o primeiro contexto histórico em geral que é importante da gente ter pra poder falar sobre a religião e aí quando a gente vai ler o texto de Marx se você não faz o que normalmente crente faz com versículo que é o que sacar o versículo do seu contexto e soltar em algum momento aleatório da vida sem qualquer preocupação com o conteúdo que tá ali referido se você fizer isso como normalmente nós aprendemos a fazer na igreja vai dar errado porque você vai ficar religião ópio do povo é isso mano você vê o conteúdo lá o contexto Marx tá fazendo uma crítica da religião mas ele diz a crítica da religião já está acabada então nem é esse meu propósito porque já fizeram e aí ele faz uma referência a Feuerbach inclusive que é o cara que conseguiu resolver o problema da religião a crítica da religião na Alemanha já está acabada e aí ele faz um comentário a respeito da religião ele fala a religião é o compêndio enciclopédico desse mundo só que o compêndio enciclopédico invertido como é o mundo de maneira invertida a religião apresenta ele invertido ele ainda fala não é nem porque a religião só é invertida porque esse mundo está invertido essa maluquice que a gente está vivendo aqui não percebe qual é a realidade efetiva de produção e reprodução aqui da nossa vida ele está numa passagem de sair da discussão da religião e do direito da política para a economia ele está exatamente nessa passagem quando ele escreve esse texto ele começou a estudar economia política nesse período então ele está num processo de mudança mas um comentário importante esse artigo foi publicado como artigo onde tem o religião do povo só esse artigo que era a introdução de um livro que ele escreveu e não publicou que chama Crítica da Filosofia do Direito de Hegel onde nesse livro ele discute religião nesse livro ele discute o papel da religião dentro da legitimação da política de dominação alemã que você tem naquele período na Prússia no estado alemão então a discussão da teologia e a discussão da religião é uma discussão política em seu tempo essa parada da crítica da religião ela surge dentro desse âmbito de discussão a respeito da política e da legitimação do estado ele está discutindo com Hegel como Hegel apresenta a religião como última legitimadora do estado a função que essa religião desempenharia e aí ele assume essa parada toda passa por essa crítica chega em Forba como Forba critica Hegel para daí fazer uma crítica da religião e aí ele fala sobre isso e aí ele seita a religião dizendo a religião ela é esse compreendimento enciclopédico invertido que o mundo já está invertido não está entendendo nada ele está completamente perdido e ela é o suspiro da criatura que é oprimida não é só uma desgraça ela é o grito de protesto e expressão da miséria então é um grito de protesto da classe trabalhadora mas ela é a expressão da miséria dessa classe trabalhadora que nem sabe porque está protestando direito talvez porque só está ali no movimento mas não está compreendendo o que está acontecendo a gente não sabe todo mundo meio perdido e aí ele vai fazendo essas tensões que são ambivalências é bom e ruim ao mesmo tempo não é que ela ou é dominação ou ela é libertação ela é ao mesmo tempo dominadora e libertadora ela é ao mesmo tempo isso e isso olha está até meio folgada mas em alemão é ele utiliza até depois em outro livro que é o manuscrito que é para dizer é ao mesmo tempo é ao mesmo tempo isso aqui é ao mesmo tempo violência é ao mesmo tempo libertação é ao mesmo tempo dominação é ao mesmo tempo é ao mesmo tempo é sofrimento e alegria ao mesmo tempo então precisa fazer uma crítica dessa religião para que ela não seja ao mesmo tempo que ela consiga então ser libertadora vamos dizer assim e aí ele fala faz uma metáfora que eu acho mais bonita que ele diz assim é criticar a flor das correntes não para que você agora viva olhando a corrente sem a flor é para que tirada a flor da corrente você possa se desvencilhar dessa corrente e aí que a verdadeira flor desabrocha se essa verdadeira flor for uma religião não for religião um passinho de cada vez no momento o nosso passo é fazer a crítica a essa flor que está só ornando está só ornando as correntes é uma religião adequada à manutenção e opressão das pessoas então é um tipo de discussão que ela é muito interessante muito qualificada um tipo de desenvolvimento de crítica da hora e aí esse nem é o centro do texto esse é o comecinho dele é os três, quatro primeiros parágrafos aí depois ele muda completamente o tema porque ele falou aqui já está acabado aqui é onde a gente chegou até agora começa o meu tema então tipo essa contextualização é importante porque para Marx a crítica da religião nem é isso a crítica da religião dele é muito mais profunda não é dizer a religião é ruim eu tenho que entender porque que essa religião funciona dessa maneira aí tem um artiguinho só para não ficar só estendendo muito chamado contribuição para uma crítica marxista da religião que é um artiguinho que eu publiquei na revista da Universidade Estadual do Ceará Polimaté ficou bem bonitinho o artigo está bem legalzinho aí tem umas citações legais aí o que mais importa é ver as referências porque aí nas referências tem coisa bacana para encontrar e ler as fontes que as fontes que importam obviamente é para quem não tem tempo como eu eu acho que o seu artigo vai cair melhor ajuda também as fontes ficam assim será que é isso mesmo aí você dá olha de lá mas acho que é importante a gente fazer essa discussão sobre religião ópio do povo porque cara é muito comum aqui se fosse criticar dizer que a religião é ruim não precisava de Marx falta de autor que faz isso que fala isso dentro do iluminismo e tal é fácil agora entender porque que essa religião desempenha esse papel no tipo de sociedade que a gente tem quais são as possibilidades que a gente tem de aproveitar esse tensionamento para a transformação da realidade social é outra coisa então acho que tem coisas mais interessantes é que no caso dessa frase não só se popularizou a ideia de que foi Marx que disse e como você falou ela era usada de forma recorrente na época dele por outros autores e tal como a interpretação dela também fora do contexto é enfim é totalmente tosca também então é legal dar esse texto até para quem está interessado tipo quando você chega no marxismo começa um processo também de você ver porra tudo que me falaram até agora era bullshit né cara então esse é mais um exemplo famoso né cara eu quero só reforçar que porra se eu pudesse eu ia puxar mais assuntos aqui dentro da sua área aí da religião é e eu até já te expliquei que eu o que eu chamo de religião eu acho né é enfim e aí quando eu digo religião não é de forma é é enfim é esqueci me fugiu a palavra agora mas não é de uma forma negativa né sim mas enfim porque enfim algumas pessoas falam não não é religião o que eu vivo aqui mas enfim eu eu tenho a definição de religião e se encaixa aí a sua a sua o seu trabalho sem como eu disse sem não sendo de forma negativa né mas como eu não vou então avançar nesse tema e aí porra quando você assim talvez daqui uns meses eu dou um ping lá em você de novo pra gente fazer um só pra esse assunto né mas se você também tiver vontade antes de falar pô Rafa vamos trocar um papo de novo você me dá um toque que a gente marca e aí putz a fila é infinita tal acho que até demoraria bem mais aqui do que do que essa essa entrevista essa primeira entrevista né é tô falando isso porque eu acho que eu já vou engatar as perguntas que eu tenho feito pra todo mundo e aí a gente pode caminhar aí pra pra encerrar porque eu acho que essa a ideia é só a nossa primeira conversa né porque são infinitos né cara é dentro de tudo que você falou aí do seu trabalho da sua militância e tudo mais é como você vê que é qual é a sua trincheira entendeu se te perguntar pô porque assim eu até comentei já com os outros entrevistados que no próprio youtube você percebe que muitos marxistas adotam uma trincheira ali e eu acho isso muito legal porque da minha parte às vezes eu percebo que alguns falam tipo essa trincheira é errada tinha que ser essa trincheira e tal sendo que eu acho que cara porra se a trincheira tem alguém ocupando deixa o cara lá entendeu se ele tá certo se ele tá errado ele tá numa trincheira ali e ao mesmo tempo é difícil adotar várias trincheiras né então eu vou vou lutar por várias trincheiras eu acho que nesse momento aqui do do marxismo do capitalismo e tudo mais é mais efetivo você adotar uma trincheira e ir nela pelo menos enquanto você acha que você tá dando o seu melhor ali pra pra que isso evolua ali em direção à superação do capitalismo então Bruno qual que é a sua trincheira cara vou dizer assim eu tô numa situação muito louca né hoje em dia quando eu venho aqui pro a maior parte das coisas que eu tenho feito e tudo mais tem essa articulação religiosa então não tem como negar essa parte que ela inclusive foi o espaço que eu consegui poder trocar ideia avançar onde eu vi que não tinha gente ocupando então acho que isso pra mim é uma coisa importante não foi de caso tipo não sei o que eu vou falar não vou falar sobre religião e marxismo ou religião e militância religião e política e tal porque é um espaço que eu vejo que revolucionários não estão ocupando então vou tentar me colocar aqui não é necessariamente o que eu mais gosto isso é efetivamente onde eu vejo que eu tô podendo atuar e trabalhar o que eu mais gosto sendo muito sério discutir filosofia discutir umas paradas meio cabeçudas às dez para as onze da noite inclusive eu acho que na hora que eu falo sobre a ciência eu me embananei um monte tudo bem tem umas discussões másicas que eu gostaria de avançar por aí mas dentro aqui desse espaço público o ambiente que a gente tem é um lugar onde eu tenho podido contribuir porque é onde os revolucionários não têm ocupado então acho que é esse lance de discutir e falar religião inclusive porque eu sou um fiel eu acho importante essa parte eu sou um fiel não é que eu vim aqui opa perdão não é que eu vim aqui fazendo não sei o que lá não eu sou um fiel então eu vou na igreja eu continuo lendo a bíblia continuo atuando fazendo minhas orações tem essa minha experiência de espiritualidade que ela segue gostaria de não ter que botar ela direto numa linha de frente pra ter que discutir com gente babaca e não ter que ver que tem fascista e tem maluco e tem paranoico e tem canalha e que a gente tem que entrar nessa brincadeira então também gostaria não precisar fazer isso gostaria de estar podendo ir no meu culto voltar para minha casa e tá tudo certo mas essa é uma trincheira que se pôs hoje cada vez mais você tem uma população evangélica cada vez maior então meus irmãos e minhas irmãs estão crescendo estão ampliando essa rede e então de certa maneira por meio da religiosidade os tentáculos do capital continuam se reproduzindo e sendo reforçados na vida dessas pessoas legitimação da exploração justificação do seu sofrimento desmobilização aguardar nada aguardar nada olhar para o essa semana a gente passou céu cinza céu marrom o sol laranja quase a fumaça fumaceira em vez de olhar e falar cara vai dar merda a gente tem que mudar o cara olha e fala é sinal do apocalipse então isso é uma religiosidade entranhada que faz um mal desgraçado que destrói o futuro destrói as condições de produção e reprodução da vida nossos filhos nossas filhas então é uma a trincheira na qual me posicionei não gostaria gostaria de estar fazendo outras coisas de verdade de coração discutindo outras paradas mas é uma trincheira que a gente tem que enfrentar e a gente tem que não vou dizer ocupar porque a massa trabalhadora já está aí sacou? não sei se faz sentido o que eu falei mas não é eu vou lá ocupar a igreja a classe trabalhadora realiza a igreja ela faz ela tem fé então é poder estar junto com esse camarada é saber que no dia que eu for para uma manifestação no dia que a gente estiver lutando contou alguma coisa no dia que a gente estiver reunido seja para para cear ou seja para fazer um manifesto ou sei lá o que lá que a gente vai fazer no dia que eu olhar para o camarada do lado se ele tem fé ou não pouco importa e esse camarada também não está preocupado com essa parte a gente só está querendo aqui garantir as nossas condições de vida e melhorar essa sociedade para que ela não seja imbecil o suficiente destruir as condições de reprodução dela mesma inclusive então acho que é para da massa perfeito cara tem alguma coisa uma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder ou algum algum complemento aqui que você queira dar sobre tudo que a gente falou e meio que já engatilhar as suas considerações finais pô tem não eu vi uma entrevista que você fez e que você perguntou para o camarada quais eram os comentários que ele gostava e não gostava essa daí não é que essas são as duas últimas essas são as duas últimas é eu deixo essa porque enfim eu acho as mais interessantes é que hoje hoje eu lembrei disso porque eu li um comentário que me deixou absurdo eu falei mano que bagulho maluco eu não acredito que eu li isso mas tudo bem aí eu lembrei pô Rafa naquela entrevista que ele fez acho que foi com eu fiz com o Guilherme é mas eu assisti uma que eu achei muito massa eu falei pô aí o cara fez a pergunta eu lembrei disso hoje mas tudo bem não então não mano porque senão faço ideia se você quiser perguntar a gente segue e pergunta também não sei tamo junto suave papo massa mas então dá os seus comentários comentários finais aí cara comentários finais deixa eu ver minha gente estiver acompanhando esse vídeo totalmente irresponsável de seguir uma hora e 42 minutos ouvindo nós dois malucos falar você que chegou aqui até esse momento veja que todo momento que a gente falou aqui a gente não tratou apesar de falar de religião e tudo mais a gente não falou em termos morais propriamente dito pra falar sobre revolução pra falar sobre necessidade de mudar a realidade social e eu acho cara e isso é um ponto que peca muito a galera que é religiosa de esquerda ou mais progressista porque não discute onde pega a vida de todo mundo fala em âmbito moral e aí a gente perdeu mano e aí nesse lugar a gente perde porque na hora que eu só for falar de valores morais e abstratos o cara que fala a maior groselha do mundo é o camaradinha que tá ajudando o irmão lá na quebrada onde eu não tô na igrejinha de garagem que eu não tô então não adianta falar não, olha veja essa atrocidade essa moralidade sim, mas na hora que o maluco tá precisando de trampo é lá que ele consegue é aí que tá então a gente falou aqui de necessidade de outra sociedade não é porque eu quero ser mais justo eu também quero acredito nesses valores por isso que inclusive acabei parando por aqui na minha trajetória mas a gente tem que falar cara, é a vida a vida se não tiver condição pra gente viver não adianta se eu não tiver vivo não dá pra ir no culto entendeu eu quero viver minha espiritualidade pra isso você tem que tá em condição de ir lá tem que ter casa tem que ter comida pra você poder ter tempo pra estar com quem você ama ah, quero defender minha família então você quer defender sua família seja o formato que ela tenha quer defender sua família você precisa de tempo pra estar com seus filhos quanto tempo você passa é isso que a gente tem que falar com a galera tá ligado quanto tempo você tá tendo pra poder estar com seus irmãos com suas irmãs sem compromisso não, eu posso sentar e a gente vai aproveitar o nosso dia hoje tá tendo tempo? não tá tendo quantos trampos você tá tendo? qual que é a tua correria? tá fazendo de Uber? tá fazendo de entregador de aplicativo? qual que é a correria que você tá fazendo que ele tá te roubando? então, se a gente quiser ter uma vida decente viver espiritualidade decente viver o divertimento decente se a gente quiser ter tempo pra fazer o que nos motiva o que nos anima pra isso tem que mudar esse jeito de viver que o jeito que a gente vive destrói a nossa vida em nome de uma exploração do trabalho então acho que isso é uma parada que a gente tá pecando muito olha, pecando olha que palavra moral bonito nesse momento é que a gente tá pecando muito dentro dos nossos movimentos assim de ficar muito nessa essa parada moral e não tá falando da realidade efetiva da nossa vida sim, sim e aí você tá falando você comentou ali da irresponsabilidade de estar vendo a gente até agora cara essa entrevista foi fácil tá porque as perguntas que eu segurei aqui elas são bem pesadas e bem duras aí pra nossa próxima conversa aí sobre religião é porque porra eu tenho uma bagagem muito grande na religião então eu vou trazer questões que sempre foram muito íntimas e bastante filosóficas apesar de eu não ser estudante nem ter estudado filosofia que eu acho que mais do que pra mim são interessantes pra quem estiver assistindo tá então essa tá bem levinha e então tá tranquilo aí é tá mamata aí sim agora as duas últimas né das críticas que você costuma receber quais você acha injusta e não concorda cara que eu acho injusta que eu não concordo é agora eu só tô com aquela que eu vi hoje hoje mesmo eu queria pensar uma que fosse mais geral mas o camarada ou a camarada ou o ser humaninho aparecer única e exclusivamente pra dizer esse maluco aí tá se achando aí me pega porra é essa me pega porque liga gatilhos terapêuticos que é coisa que eu tive que trabalhar em terapia isso aí é muito arrogante muito muito malandro esse moleque aí esse moleque aí acha que é quem tá querendo se achar querendo se achar me pega e aí tipo usar um argumento isso aí é um argumento que ele tem de autoridade pra gente não falar nada pô nem falei nada isso aí me pega tô pegando moleque acho que é isso aí nem uma crítica isso aí é um comentário ofensivo crítica eu gosto de receber crítica eu acho legal crítica top fácil e dos elogios que te fazem quais você ou qual você mais gosta de receber cara acho que o que eu mais gosto de receber como elogio ou como pô isso aí foi legal é quando o cara diz que ou que ajudou né tipo isso aí me ajudou muito ou foi acessível pô entendi o que você falou da hora o que você falou saquei pô então tô cumprindo um certo propósito que eu tenho que ser acessível mas eu gosto muito de receber comentário que vem parecido com e-mail eu adoro eu acho muito curioso maluco ele comenta sei lá você chega lá eu tenho alguns comentários colecionados assim que eu tiro o print porque eu falo isso aqui é genial prezado vírgula muito me interessou o seu conteúdo ponto consideras interessante reagir a tal vídeo att ponto e põe o nome isso é genial mano eu gosto porque eu falo maluco o cara levou a sério nossa troca de ideia e ele me mandou e-mail no comentário do YouTube tem muito mais essa forma aí me pega cara uma das trincheiras que eu tenho aqui no canal é make email great again entendeu porque eu acho e-mail pra mim sempre foi uma das ferramentas mais bem resolvidas da internet e as redes sociais mataram então a gente tem uma geração que não sabe usar e-mail não usa e-mail e putz é uma puta de uma ferramenta então é por isso que eu falo não comente me mande um e-mail se você quer que eu responda cara eu tentei eu tentei essa trincheira de mano e-mail eu fiquei sem zap até 2019 eu consegui ficar muito tempo sem zap eu queria o e-mail mas aí agora até meu e-mail tá influenciado pelo zap eu já não consigo escrever um e-mail cordial e decente que cria relativa distância entre o remetente e o destinatário porque isso era uma coisa muito importante na internet hoje você tinha uma certa distância você fala respeita essa pessoa que eu tô enviando vai que né aí de repente você abre um grupo no zap aleatório tem uma imagem que atrapalharia aí a sua família inteira no momento que você abriu ou te põe numa situação completamente desagradável no metrô no ônibus sei lá ou a total falta a total intimidade com alguém que você nunca trocou uma ideia isso é uma parada que me assusta um pouco calma aí mas é também sou defensor do e-mail saudades quando a gente só utilizava ele é o zap o trabalho o zap o trabalho me obriga a usar entendeu porque todo mundo do trabalho usa não pra trabalhar mas enfim aí eu prefiro o telegram mas não porque eu sou fanboy nem nada é só porque eu acho que é um produto melhor assim é mais fácil fizeram melhor do que o whatsapp cara desculpa o papo de velho desculpa o papo de velho mas você já foi obrigado a usar o discord? então cara pra responder essa pergunta eu tenho que falar de transformers tá ligado? o filme dos transformers caraca sei eu entendi que eu já tava bem velho quando eu tentei ver o primeiro filme dos transformers desse aí do até esqueci o nome do diretor que é aquele que explode tudo lá porra que eu comecei a ficar incomodado enquanto eu via e eu não sabia porquê e aí depois refleti eu não consegui ver sei lá 15 minutos aí refletindo porque eu eu pensei que ou eu concluí que na verdade é numa mesma cena tá acontecendo tanta coisa que eu não sei pra onde olhar entendeu? sim e aí eu tenho essa mesma sensação quando eu uso o discord e quando eu eventualmente entro lá no tiktok pra ver alguma coisa que me mandaram que deve ser vista e tal que é isso cara tipo é muita coisa acontecendo tipo eu não me... eu também não tenho eu sou incapaz eu sou incapaz eu devo ter um espírito que não sei ele tem um bloqueio eu falo cara eu sou incapaz me obrigaram a ter que usar essa birosca e eu falei meu Deus do céu mas tudo bem só pra te interromper na hora que você ia fazer uma pergunta porque eu fiquei muito curioso não é eu tinha esquecido de comentar antes quando você falou da Islândia eu achei curioso porque é eu não sei se você conhece o um crítico musical VJ VJ né apresentador da MTV o Fábio Massari cara não nossa agora vou ficar na divina enfim não eu sou um cara da música alternativa no sentido que eu acompanhei isso muito na minha juventude e ele tem um livro interessante que é Rumo à Estação Islândia que é ele apresentando bandas índies e alternativas da Islândia entendeu aí eu ia perguntar na verdade se você já por algum motivo conheceu alguma banda índie alternativa da Islândia porque na minha juventude eu ouvi várias assim durante anos entendeu cara eu ouvi já além da Bjork né além da Bjork mas na época a gente baixava a música no casar tá ligado essas paradas eu lembro de ouvir umas paradas massas assim tem um Bjork cara tem um comediante português que eu gosto muito chamado Bruno Aleixo que ele tem um vídeo chamado Fábio Júnior ou Bjork é maravilhoso caralho que vídeo bom cara o que é melhor o Bruno Aleixo é uma lenda né nossa eu sou pinturado olha que mundo que mundo pequeno Sim sim eu curto cara curto demais cara mas é isso então porra Bruno grande satisfação esse papo aqui cara espero que seja só o primeiro se não de muitos de alguns talvez porque às vezes vai chegar uma hora que você fala não não quero mais falar que esse cara quero quero porque o papo é da hora o papo é gostoso é gostoso massa 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 demais inclusive cabeludos é você as cabeludas são as religiosas mas também quando você quiser trazer assuntos filosóficos cabeçudos isso muito me interessa tá os vídeos que dão menos view é os que mais me interessa tá porque como eu falei enfim eu eu sou um subversivo do algoritmo eu quero que o algoritmo tenha dificuldade pra entender o que a gente faz aqui cara mais uma vez obrigado tá e até a próxima eu que agradeço mano tamo junto bora valeu valeu vamos lá vamos lá